olá pessoal bom hoje estou aqui com esta bateria eu acredito que vocês não tenham visto ela porque realmente eu não mostrei então eu estou mostrando aqui hoje já faz alguns meses que eu abri essa bateria assim dessa forma eu não sei se eu vou colocar o vídeo se não tiver aí eu acredito que eu não vá colocar não sei se vocês quiserem verem como eu fiz eu posso colocar pelo menos um pedacinho em um outro vídeo bom essa bateria aqui é uma daquelas minhas de 165 amperes eu estou nesse momento aqui com o o multímetro ligado né para mostrar quantos volts ela está recebendo daqueles dois painéis que eu tenho trincados que se vocês procurarem aí nos meus vídeos vocês vão ver então vou contar aqui a história dessa bateria ela está da seguinte forma ela está apenas com água destilada dentro eu estive pensando aqui baterias quando secam totalmente é recomendado que se coloque apenas água destilada então eu tive pensando bom se se as células elas as placas da bateria elas estão imersas é totalmente encharcadas de ácido então não haveria porque eu retornar o ácido velho que eu tirei de dentro dela essa bateria inclusive eu fiz assim eu limpei limpei tirei o ácido dela com a sujeira e tudo é e em seguida depois de um dia também coloquei bicarbonato de sódio mas é bicarbonato de sódio mesmo e inclusive isso aqui que vocês estão vendo aqui ó isso aqui não é areia isso aqui é um pouco de bicarbonato que ficou aí durante aí uns dois ou três meses eu acho então essa bateria aqui eu não tinha mostrado estou mostrando agora para vocês e eu fiz isso aí tentei colocar reparar ela mas ela não funcionou assim o sistema lá não funcionou porém para não deixar ela aqui parada aí eu resolvi utilizar aqueles dois painéis que eu tenho de de 100 watts que agora já não são mais de 100 watts eles estão muito fracos devido ter trincado depois eu deixei um vídeo então eu vou colocar aqui um pedacinho deles aqui no momento aqui está vindo só a voltagem deles então é só por curiosidade mesmo só para descobrir porque ela mesmo apenas só com água porque eu tirei todo todo líquido eu virei essa bateria total tirei tudo que tinha dentro dela assim de ácido líquido e e coloquei logo em seguida a água destilada coloquei bicarbonato de sódio para fervilhar e borbulhar depois que parou de fervilhar também não eu não tirei a o bicarbonato que tinha ainda aqui dentro então eles por si por si só ele dissolveu aí e está aí dentro da bateria desde esse dia e eu verifiquei em relação as outras baterias que tem aqui ó essa aqui aquela de 200 amperes que não serve mais para nada que aliás esse negócio de bateria é um é uma coisa muito muito ainda engatinhando essas baterias em estacionárias aqui elas não suportam nada elas duram um pouco então se você vai montar um sistema você tem que montar logo um sistema logo caro com muitas baterias pelo fato seguinte é o fato é o seguinte quando você compra bateria nova na loja ela tem uma amperagem ali durante ali uns dois três meses depois pode esquecer então você tem que montar um sistema com muitas baterias para que ele tenha aquela capacidade de uma ou duas baterias que você vê nos dois três meses é assim vamos assim vou explicar bem para que vocês entendam você pega duas baterias dessa de 200 amperes dessa grande ali e você usa ela é digamos um sistema em 12 volts mas depois de quatro meses você já não tem mais aquela capacidade você carregando ela e tudo ela e tudo ela não tem a capacidade certo então para você ter a capacidade dessas duas baterias tá certo durante um ano dois anos você teria que ter pelo menos olha só olha só que eu vou dizer para vocês pelo menos dez baterias dessas dessas aqui ó de 240 amperes para ela ter o desempenho que deu para você em quatro meses vocês entenderam a lógica do sistema é a bateria duas baterias dessas durante quatro meses ela 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 é excelente 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 tu tá ali com ela ali ela carrega tudo funciona todos os equipamentos é uma beleza mas ela não elas não vão durar um ano agora se você quer a eficiência dessas duas que você ficou animada ah meu sistema tá excelente tá durando bem você tem que fazer um sistema é muito superior você tem que ter umas dez baterias dessas um bom sistema com dez baterias dessas aqui para que ela tem aquele desempenho que você viu durante esses quatro meses aí durante uns três ou quatro anos vocês entenderam é isso aí não adianta montar um sistema pequeno que não suporta hoje em dia ainda não é possível segurar um sistema assim e aí eu estou aqui com essa aqui tentando aqui deixar aqui só para uma emergência as lâmpadas algumas coisas aí mas aquela coisa você por exemplo aqui eu tiro por uma bateria dessa aqui de 165 amperes uma bateria dessa aqui você chega com ela tu liga ali um freezer de isso são os testes que eu fiz na prática eu não estou dizendo porque alguém fez ou que alguém me disse não eu fiz os testes durante anos nessas baterias essa bateria aqui você chega a ligar ela aí durante uns dois três ou quatro meses usando um freezer de 130 watts mais alguns aparelhos da da tua casa durante esse período tu pensa que a bateria vai durar aí um ano dois anos você está redondamente enganado não dura nada não dura nada então se você quer montar um bom sistema já monte ele já brutal monte ele logo com com dez baterias para que você não tenha dor de cabeça durante aí uns quatro anos mais ou menos tá isso veja bem ó tu tem aqui dez baterias dessa aqui você vai poder ligar sabe o que só uma geladeira e os seus aparelhos eletrônicos tv assim umas dez lâmpadas tá certo nunca nem pensar em ligar um ar condicionado no sistema com dez baterias tu vai ter um sistema para durar no máximo um ano e meio e olha lá a quantidade de painéis para um sistema de dez dez baterias dessa aqui vai ter que ser na faixa dos 20 painéis de 150 watts controladores em paralelo de 60 amperes então pessoal essa aí é a dica que eu estou deixando aqui para vocês é muito importante isso hein anotem aí não monte em sistemas é sempre no é sempre monta em sistemas acima do que você tem nominal acima dos teus aparelhos acima de todos os equipamentos que você tem faça um cálculo coloque muito mais baterias senão você fica no prejuízo você vai ter um sistema que vai ficar ali sem ter aquela capacidade quando você necessita tá ok então deixa aquele like aí se inscreve no canal que tem muito mais novidade aí e hoje ou amanhã tem vídeo do meu sistema estou só organizando esse aqui esse aqui é um dos vídeos que eu estava aprontando aqui para vocês aqui tá então é isso aí deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações ao lado do botão inscrever-se e divulga aí compartilha esse vídeo se você puder tá até a próxima até o próximo vídeo e eu fui e aí e aí